Tá descendo, já tá focando nas minhas tetas que não tem Vamos ficar não torto, por favor? Faz favor pra mãe, faz Sobe aí, por favor, não cai não Tudo bem? E aí, de peraí, então, é tudo suave? Então, gente, hoje eu vim falar sobre tatuagem Hoje eu vou falar quantas eu tenho Com quem eu fiz, significado Questão de dor Se eu acho legal fazer, enfim Vou ficar tudo direitinho Primeiro eu vou falar que eu tenho 16 anos Eu sou de menor ainda Mas pra fazer tatuagem no Brasil Tem que ter tradução dos pais Falem com seus pais, se não deixarem, respeita Entendeu? Porque assim, a minha mãe foi comigo Então, tipo, ela tava só ciente E pra fazer a segunda, eu conversei com ela antes Ela sabia o que eu queria fazer Então assim, eu não fiz nada escondido E também não façam, porque não é legal Confio no pai de vocês, porque eles sabem o que é melhor pra vocês Minha primeira tatuagem É a do ombro Essa daqui, eu vou mostrar uma foto dela mais pertinho Pra ver Eu fiz ela Em 2017 Ano passado, no caso Em um dia de férias De julho Assim, que eu saí da aula Minha mãe já me pegou e a gente foi direto Eu fiz com o Lucas Lins Ele, pra quem é de Recife Por favor, façam com ele Porque ele é maravilhoso E o traço dele é lindo Eu só descobri ele Porque eu fui matemática Eu fiz uma tatuagem grande do braço aqui Assim, o Lucas Gustavo Melhor pessoa matemática da vida Ele fez com o Lucas Fui no Instagram Fui, vi quanto era Tipo, caçai mesmo Assim Falei com minha mãe Ela deixou Foi comigo e tal E foi minha tatuagem Que é o Wanderlust E tem um aviãozinho de papel na ponta O que significa Wanderlust? Todo mundo pergunta pra mim Wanderlust significa Vontade de viajar Conhecer o mundo Conhecer culturas Conhecer Pessoas Sabe? Basicamente Vontade de conhecer o mundo E o que tá na sua volta Assim, sabe? E é muito eu Eu amo viajar Viajar É uma das minhas maiores paixões Assim, eu sou Apaixonada por viagem Tipo, apesar de gostar muito de festa Tanto que eu fiz festa de 15 anos Agora estou no meu intercâmbio Tipo, cara Melhor coisa do mundo Assim Foi super rápido Ela tem tipo uns 8 centímetros Mais ou menos Foi rápido Foi tipo meia hora O traço é bem fininho Bem delicado E questão de dor Eu não senti muita dor O avião de papel Eu não senti nada Só comecei a fazer umas caretinhas Quando eu comecei a chegar mais perto do pescoço Né? Porque Deixa eu explicar Vamos lá Aqui É Praticamente a pele é mais cheinha Assim, mais gordinha Aí quando começou a chegar aqui Perto do pescoço A pele fica mais fina Aí doeu Eu fiz umas caretinhas assim Tipo, não chegou a doer Mas tipo Deu uma Sabe? Vamos pensar assim Pensa que um gatinho tá te arranhando Só que imagina Esse gatinho te arranhando Por meia hora Entendeu? Isso que faz ficar dolorido É isso que eu explico assim Quando eu fiz a metadual Minha mãe ficou assim Observando Quando eu acabei A minha Ela fez Acho que eu vou fazer também Um avião de papel Aqui atrás da orelha Minha mãe tem agora Vendo papel atrás da orelha também Aí é tipo Tatuagem Meio que mãe e filha, sabe? Minha aviãozinha Voltou pro avião dela Aí tipo Fica tipo um avião grande Um pequenininho Essa foi a primeira tatuagem A dor foi tipo De 3 a 4 E o Jagantilo Vou gostar aqui embaixo Pra quem quiser Conversa com ele Porque ele é maravilhoso A minha segunda tatuagem Eu fiz agora aqui no Canadá Tem, sei lá 3 dias Eu fiz na costela Sim, eu fiz tatuagem na costela Mas cara Foi 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 muito Tá, deixa eu tirar aqui Só pra ficar uma coisa pra vocês Quando eu faço assim Meus ossinhos Eles ficam Pra fora Mas Vamos lá A minha tatuagem Ela fica aqui Tá vendo? Essa aqui é a minha tatuagem nova Ela é uma ondinha Uma ondinha do mar Que tem escrito All she wants All she wants Is to go to the sea Que é tudo que ela quer É ir para o mar Pra quem não sabe Eu sou um peixe Sou apaixonada pelo mar Por praia Qualquer coisa assim Eu sou a louca Gosto demais 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 Amo de paixão Assim Eu sou apaixonada pelo mar Meu pai mora em Fernando Noronha Quero me acalmar Eu procuro barulho De som de oceano Pra me acalmar Então tipo E essa frase em si Ela é a frase de De uma música Nova de Alok Que é a ocean Então essa foi minha Segunda tatuagem A dor Vamos para a dor Tatuagem na costela É uma coisa chata Porque você não pode ficar Respirando o tempo todo Não pode puxar fundo Porque qualquer coisinha Já fica Traço torto Enfim Como é que eu fiz? Eu tenho até vídeo De eu fazendo tatuagem Mas eu não vou colocar Porque eu tava sem blusa Tipo Você tem que tirar o blusa Porque é na costela Mas enfim Eu estava nessa situação Aqui assim Na cadeira Fazia o que? E perdi a respiração Até ele terminar o traço Pensa Eu nunca tinha feito tatuagem Na costela E enfim Foi bem chatinho Foi tipo Tá de boa Tá de boa Meu Deus Eu quero só Car a cara dele E quando desceu Ficou de boa de novo E as letras eu não senti Não sei porquê Mas eu não senti Ele fazendo as letras Aí Foi o que aconteceu Na tatuagem da costela Então a dor foi tipo Cinco em alguns pontos E sete e meio Oito em outros Eu fiz com o Marks Mas ele foi muito rápido Sério Acho que durou tipo Quinze minutos A sua tatuagem Ele é muito rápido Mas ele também já Tá no negócio De fazer tatuagem Há muito, muito tempo Ah, uma coisa Que eu não falei É Essa tatuagem daqui Ela não fez casquinha Escalciou super rápido Já a minha da costela Tá fazendo casquinha Não pode arrancar Casquinha de jeito nenhum Tá Porque pode sair tinta Pode ficar falhada Ela pode engrossar o traço Então assim É Não comi nada errado Eu acho que é só Escalciação mesmo Que na costela É até mais complicado Até porque a pele É diferente e tal Mas enfim Eu só queria falar Isso que eu esqueci de falar Essa aqui fez casquinha Essa daqui não fez E é isso Um beijo Fiquei com o restinho Do vídeo Que, né Então Então Essa foi Minha tatuagem, né Eu acho que Não sei se Se alguém aí Tem tatuagem também Mas se tiver Comenta aí O que você acha Se você sentiu dor Também quando fez Entendo quem não gosta Também Eu gosto Eu acho bonito Não sou daquela Que vai fazer Tipo fechar o braço Não vou fazer isso Não tenho coragem Mas Acho que vou fazer ainda Várias pequenininhas E com significadas Não acho que Teu tatuagem Tem que ter um significado Você pode só Tipo gostar do desenho E fazer Mas achando que Sem enjoar também É muito grande Até por isso Que eu fiz Tipo aqui e aqui Porque eu não fico Vendo o tempo todo E tipo Eu sou muito nova Eu posso acabar enjoando Alguma hora Então tipo Até agora Amo muito as duas Mas vejo Tudo bom Mas é isso Um beijo gente Adoro falar sobre tatuagem Sério É um assunto Que eu amo De paixão Quero fazer acho que Mais umas três Na minha vida Toda assim É Agora só com 18 Eu acho Eu acho Mas é isso Um beijo gente Para o senhor Gostado Se tiverem alguma dúvida Podem falar comigo Eu sou porque tatuagem Eu gosto de falar Eu já estou Entendendo um pouquinho Mais do assunto E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau